Hoje é o último dia de inscrição para os cursos gratuitos, cursos de graça do CEDUP. Então atenção, estudantes que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio podem tentar uma das mais de 1.200 vagas. A Isabela Correia conversou com o diretor da instituição. E olha, mais informações agora preciosas aí para você que está à procura um caminho profissional, ela tem agora para a gente. Isabela. Oi Sabrina, uma boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, nós estamos aqui no CEDUP. Ao fundo vocês conseguem acompanhar a uma das aulas dos cursos que estão à disposição para a inscrição do público interessado. Lembrando que como você disse, as inscrições já encerram hoje, às 5 horas da tarde. E por isso, eu estou aqui acompanhada pelo diretor aqui do CEDUP, o João Carlos Andrade, para saber como se faz essa inscrição e quem pode participar. Diretor, uma boa tarde para o senhor. E fala para a gente, a inscrição é feita de forma online e tem uma outra modalidade também? Boa tarde, é um prazer podermos estar divulgando na nossa escola. O CEDUP, ele atende dois públicos. O público que vem fazer o ensino médio, que é o ensino médio integral, onde eles estudam o dia inteiro conosco. São aqueles alunos que já concluíram a nona série. E o curso técnico subsequente, que é para os alunos que já concluíram o ensino médio ou estão fazendo o segundo e terceiro anos do ensino médio. Eles poderão acessar as inscrições no site matriculaonline.sede.sc.gov.br ou vir aqui no CEDUP até as 17 horas, que nós temos uma equipe aqui para ajudá-los nessa inscrição. Diretor, a gente acompanha agora pelas imagens os alunos que estão em um curso técnico. Esse curso, ele está incluso, né, entre os que estão à disposição, porque são várias áreas de atuação que as pessoas podem se inscrever. Sim, esses alunos são alunos do curso de mecânica, do turno matutino. Nós teremos vários cursos, né, no matutino, no vespertino e no noturno. Então, para quem concluiu a nona série e para quem está no segundo ano do ensino médio, terceiro ano e concluiu, temos vagas gratuitas para todos esses alunos. Para finalizar o nosso bate-papo, o que é necessário trazer de documentos para inscrição? Neste momento, apenas documentos pessoais e a senha do EGOV, né, que é a plataforma do governo, para poder fazer, acessar e fazer a sua inscrição. Diretor, muito obrigada pelas indicações. Então, fica o convite a quem está nos acompanhando, porque são várias vagas disponíveis. E o prazo, então, finaliza hoje, 5 da tarde. Fique atento para você que tem interesse em se inscrever e já está começando o próximo ano, né, até encaminhado com estudo de qualidade, como é oferecido aqui no CEDUP. Eu volto contigo aí no estúdio, Sabrina. Obrigada, Isabela. Oportunidade, gente, que são cursos gratuitos. Tem várias áreas, desde a área de logística até a parte mais técnica, industrial. São várias, várias, várias. Hoje é o último dia, então acessa, garanta já, porque é um início de um caminho profissional. O técnico tem sido algo assim, ó, que abre porta mesmo para muita gente, principalmente que estão iniciando na carreira.